Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Pessoal, hoje está chegando um veículo novo aqui no jogo, que é mais um búfalo, assim como esses que estão atrás de mim, mais um veículo aí baseado no Dodge Charger. Vamos dar uma conferida nele, bora lá! Então aqui estamos com o novo veículo, o novo búfalo. Esse aqui, galera, é o búfalo EVX, veículo elétrico. E ele é baseado no Dodge Charger elétrico, tá? Acredito que o japonês já encontrou a imagem para mostrar para vocês. O que eu acho sobre um muscle car elétrico? Não vou opinar agora, vamos mostrar onde que compra esse carro. Fica aqui na Legendary, 2.140.000, é isso aí. Tem que ter dinheiro. Bora tunar! Se você gosta aqui do canal Play High, ou às vezes está chegando agora aqui no canal, e puder deixar o like, nossa, isso ajuda demais. E se não for inscrito, considere se inscrever. Nós estamos fazendo todos os carros da nova DLC. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro trocar a cor. Vamos colocar aqui um cinzinha, para a gente ver as estampas, tá bom? Já vou aproveitar aqui para ver onde é que está pegando o secundário. Está pegando aqui no retrovisor. Vamos deixar vermelho por agora? Tá bom? Ou está pegando dentro também. Só para a gente ver todos os detalhes, beleza? Então vamos lá, estampas. Nós temos as clássicas faixas da Dodge, branca, preta. Aqui, aquela faixa traseira do Super Bird, né? Vamos lá. Corrida. Também é outra de corrida. Camuflagem branca, camuflagem preta. Tribo. Nogo Vodka Racing. Não lembro dessa Vodka aqui no jogo. Será que é nova essa marca? Sprank e Liso. Tinha pensado em fazer Liso, pessoal. Talvez com as faixas, né? Não sei. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. A gente consegue alargar, né? O que eu sempre falo, uma pena que a gente não consegue alargar e colocar a roda para fora junto, né, pessoal? É uma pena. Mas eu acho que eu vou deixar alargado, viu, galera? Vou deixar alargado. Vamos lá. Freios de corrida. Para-choque. Então vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui já são alguns mais de corrida, né? Imagina que legal se tivesse esse splitter sem esse metalzinho aqui, né? Esse aqui com o negocinho aqui do lado. Não. Eu vou colocar o da cor do carro. Beleza? Eu acho que eu vou fazer ele escuro, viu, pessoal? Acho que eu vou fazer escuro. Vamos lá. Motor, esse é o nível 4. Lembrando que é um carro elétrico. Capô. Gostaria de saber o que esse duto vai ventilar, né? Sendo que aqui na frente é o porta-mala. Beleza. Deixar sem nada. Luzes. Vamos ver. Será que essa luz em volta aqui muda a cor também? Não, né? Eu vou escolher a luz depois que a gente escolher a cor. Beleza? Venezianas. Carbono. Tem dessa daqui. Eu tô pensando em pintar ele de preto, viu, galera? Tô pensando em pintar esse carro de preto. Por isso que eu acho que eu vou deixar essa daqui. Tá certo? Vamos lá. Retrovisor. Retrovisor. Retrovisor mais clássico. Deixar esse aqui mesmo. Placa. Eu não vou colocar placa muscle nesse carro, tá, galera? Sinceramente, vou colocar da Play High mesmo. E eu vou colocar aqui o amarelo no preto. Santo Antônio. Também altera os bancos. Eu não. Não vou colocar Santo Antônio. Não vai ser de corrida. Vai ser de rua. Teto. Ah, legal. O original é abaulado, né? Aí a gente tem como colocar o liso. Carbono. E aqui alguns scoops, né? Não vai ter scoops porque não vai ser de corrida. Tem uma anteninha aqui. Legal essa anteninha, hein? Não sei se combina. Será que combina? Eu vou colocar... Cadê? Esse aqui, galera. O de rua. Tá certo? O de rua. Saias. Provavelmente uma na cor primária, né? Tô deixando tudo na primária. Não quero uma saia muito pra fora. Não. Não dá pra ser essa daqui, ó. Não tá tão pra fora assim. Beleza? Spoiler. Rabo de pato. Isso aqui mais. Pegada Nascar, né? Será que fica bom? Não sei. Esse aqui, mais uma vez, remetendo lá ao Daytona, né? O Dodge Daytona. Eu não sei, viu, galera? Não sei se colocou assim, pequenininho. Ou seja, a gente já vai pra um negócio mais assim, ó. Vou pintar antes, tá? Suspensão vai ser a melhor, que é de competição. Opa! Ah, não tem nem transmissão, nem turbo, né? Isso é óbvio, claro. Que idiota da minha parte. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Primeira coisa. Pintura, cor primária, metálico. Vou jogar um preto aqui. Olha só. Aí ficou. Ficou nervoso, hein? Ficou nervoso. Mas aqui, agora eu já não sei mais se tá combinando isso aqui. Bom, tudo bem. Pessoal, eu vou... Deixa eu tentar uma combinação de cor aqui. Pessoal, acho que vai rolar fazer o que me passou aqui pela cabeça. Eu pintei a cor secundária de ouro escovado, tá bom? Fiquei na dúvida aqui entre o puro e o escovado. Pintei de escovado. E tô querendo também fazer a cor interna parecida, tá? Então, provavelmente, algo assim, tá? Mas antes eu vou fazer um negócio. Pessoal, presta atenção antes de você escrever aqui nos comentários, tá? Eu vou fazer o glitch de pintar a roda. Antes de você sair escrevendo, como é que faz pra pintar a roda? Pessoal, vou tá deixando o link aqui em cima, tá? Caso você esteja vendo pelo celular, esteja desabilitado a aparecer link na tela, procura aqui no canal. Tem dois guias de cores que ensinam a fazer isso. Beleza, galera? O link ensinando como faz o glitch da roda, tá bom? Eu acho que ficou uma cor bem parecida com o retrovisor. Agora, vamos terminar o carro. Então, como falei, quero encontrar uma cor clara aqui, interna, parecida. Pra quem quiser, também dá pra deixar tudo preto, tá? Ele fica até com mais cara de mal. É que eu quero chamar atenção, galera. Quero chamar atenção. Vou de marrom areia, viu? Será que é o melhorzinho? Sabe o que é o ruim? A gente fica aqui dentro e aí não bate sol. Quando sai lá fora, dá diferença de cor, né? Complicado isso. Cor primária aqui, galera, a gente pintou de preto. Acho que eu vou puxar um pouquinho mais pro preto. Cadê? O de aço negro. Tá bom? Pra ficar mais escuro ainda. Beleza? O que ficou faltando? Vamos lá. O spoiler, né? Eu acho que eu vou nesse mesmo. Tá certo? No rabo de pato. E aqui, galera, a janela, né? Eu quero ficar vendo o interior. Então, eu acho que eu não vou colocar tão escuro. Será? Ou será que eu coloco tudo escuro? Vou colocar tudo escuro, então. Demorou. E agora só as luzes, né? Ficou faltando. Eu até queria... Eu vou até me informar sobre isso. Queria ver se essa luz... Imagina se a luz em volta ficar colorida também. Puta, aí vai ser louco, hein? Você até consegue colocar um vermelho e ficar com bem cara de mal. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera... Só está mudando essa luz aqui, né? Ou são os meus olhos que estão me pregando peça. Bom, eu vou colocar a luz branca. Tá certo? E é isso aí. Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Agora, assim ficou o nosso Dodge Charger elétrico. Esse aqui ficou com cara de mal, hein? Todo preto aqui, só com os detalhes em dourado. Ficou diferenciado. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesse carro, tá? Vamos ver o que tem de bom nele aqui. Esse é o interior, tá? Deixa eu ver aqui. É, tem o... Não sei se seria a rotação ali na direita, porque é um veículo elétrico. Mas é um interior reaproveitado, mas pelo menos não é aqueles interiores ruins reaproveitados, né? Uma coisa interessante que tem nesse carro aqui, ó. Vou sair e vou entrar pra vocês ouvirem. Então, pode ver que parece que ele dá uma partida, né? Aí você vai falar assim, como assim se esse carro é elétrico? Pessoal, se vocês tiverem curiosidade, né? Procurem aí sobre Dodge Charger EV, que é o modelo elétrico. E vocês vão ver que a Dodge, ela instalou, né? Nesse carro aqui na vida real, alto-falante, né? Ou seja, uma caixa de som pra simular o barulho do motor. Eu também prefiro não dar minha opinião sobre isso, tá? Então, existe esse recurso aí no carro original pra simular que você está num carro a combustão. Ou seja, eles mesmo admitem que um carro a combustão é mais prazeroso de dirigir, né? Então, eles fazem o elétrico e colocam um alto-falante pra fazer o barulho do V8. Ai, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Mas vamos lá, vamos voltar aqui e falar sobre o carro. Então, o som é o som de carro elétrico, tá? Não faz barulho nenhum, tirando essa partida, que é uma partida diferenciada. Sobre o desempenho, galera, como todo carro elétrico tem aquela aceleração aqui diferenciada. Muito torque, tá? Que dá pra notar. E uma coisa, galera, esse carro aqui, ele é 4x4, tá? É tração nas 4, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É um pouco difícil de ver. Ih, já sujou o nosso carro aqui, ó. Vamos lá. Viu? Tração nas 4. Muito doido, né? E outra coisa também, como todo muscle car do jogo, vocês sabem, né? Ele vina, pessoal. Mesmo sendo elétrico. Vocês viram ali no videozinho, né? Que aqui na frente, onde deveria ser o motor, é o porta-mala. Então, por isso que eu até fiz aquela piadinha quando a gente tava customizando, porque tinha um scoop, né? Aqui na frente. Por isso que eu falei, tá refrigerando o que esse scoop, né? Só se for o porta-mala. Galera, antes que vocês escrevam aqui nos comentários, esse veículo aqui, pra quem é da nova geração, tem a melhoria do HAL, tá bom? Eu vou aqui só dar uma limpada no carro, pra voltar a ficar pritinho de novo. E, pessoal, eles também têm a melhoria lá da agência. E ele é exatamente igual o último carro que nós fizemos. Um minutinho só. Ele é exatamente, pessoal, igual o último carro que nós fizemos, que foi a Ferrari. A Ferrari Roma, que é o Italy, GTO, TT, né? O nome aqui no game. Ele aguenta 20.6 teleguiados, tá bom? Ou 4 RPGs. Por que eu não fiz o teste depois do vídeo? Galera, porque eu olho aqui nas estatísticas do YouTube e todos os carros que a gente testa explosão, vocês acabam pulando ou saindo do vídeo, tá? Então, eu já tô falando aqui no meio do review. Pessoal, o carro é muito caro, tá? Esse daqui, mais de 2 milhões. Mas eu vou falar pra vocês que ele é um carro muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui o farol tá apagado, galera. Isso aqui o farol tá apagado. Muito bonito. Eu achei super agressivo. Aqui é o farol aceso, né? Então, eu achei o carro muito bonito. Muito agressivo, né? Acredito que várias cores ficam legais nele. E isso até vem com aquela nossa pergunta. Vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Galera, eu gostei bastante desse carro, tá? Gostei mesmo. Achei super bonito. Talvez um dos... Vou chamar de busso car. Mais bonito do jogo. Pra mim, pra ser perfeito, só se tivesse um V8 gritando, tá? Mas, né? Enfim, não vou ficar falando isso. Porque aí vocês vão falar que é a modernidade. É o carro elétrico. É sustentável. Demorou. Não vou entrar nesse quesito. O carro é bonito. Pena que ele é caro. Então, se você pira nesse carro aqui e tá sobrando dinheiro, manda ver, tá? Eu acho que é bem legal. Não vai ser o veículo elétrico que mais vai andar no jogo, tá? Eu já pude perceber. Pode ver que a aceleração dele é boa, mas demora, ó. Agora sim ele foi. Entendeu? Diferente de... Sei lá, do ciclone ou qualquer outro do gênero. Agora, se você puder esperar uma promoção, né? Eu tenho medo de pedir pra vocês esperarem uma promoção. Porque já teve dois búfalos removidos aqui do jogo. Se removerem esse daqui, vocês vão me xingar, né? Então, galera, não sei o que é melhor. Aí, se vocês tiverem dinheiro, compra. Tá? Essa que é a verdade. Mas se ele custasse ali um milhão e meio, um milhão e duzentos, estaria ótimo. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, pra você deixar o like, caso você não tenha deixado. Claro, se você gostou do vídeo, né? Se não gostou do vídeo, não precisa dar o like. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.